Já Estou Louca Já Estou Louca Já Estou Louca Sou Bedónia, Sou Ciúma E Eu Que Sonhava Ser Louca Caminho Atalho e Loura Não Tenho Assento na Festa Sou Amiga Alha Queres que há? Lá eu ainda um dia Rasgar a solidão E nela entrelaçar O olhar de uma canção Chegar ao clima ao cima Outro mais longe Mais além Mas a saber que sou Alguém Chegar ao clima ao cima Tanto mais longe Mais além Mas a saber que sou Alguém Lá eu ainda um dia Lá eu ainda um dia Chegar ao clima ao cima